A palavra do Senhor diz que Ele é fiel, porque Ele não pode mudar a si mesmo. Mas também o livro de provérbios diz que ao fiel Ele se revela fiel. Quanto mais se nós andarmos em fidelidade com Ele, veremos a sua glória. Quanto mais se escolhemos a boa parte, que não nos pode ser tirada, que é a sua presença, a fidelidade a Ele, que é fiel a nós. Tempo a nosso tempo, Ele é fiel. Senhor, nós queremos ser fiel a Ti. Aleluia! Aleluia! Ó Deus de Israel, eu sei. Diga que eu não vim a este mundo pra adorar outro Deus. Deus, os leões estão fugindo sem parar. Diga, meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová. Mas nós estamos firmados! Nada pode intercalar o valor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Diga! E esse aqui, como? Quem? Com o sorriso, com o risco. Mais do que você vai fazer? Diga! Que você voe o meu coração, Senhor. Eu vivo só pra Ti, Senhor. Não abro mão do céu. Até diante da morte o que faremos? Aleluia! Deus, escolhemos a boa parte. Escolhemos a Tua presença, Senhor. Escolhemos estar contigo. Nada pode intercalar. E não vai errar. O louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. E os palácios não quero não. Fez-me aqui como o Daniel. Com meus olhos voltados pro céu. Como? E obedecer. Senhor, não vou te repetir jamais. A minha adoração. Ele é flor do céu. Ele é flor do céu. Vivo só pra Ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte eu. Prequiro o céu. Aleluia. 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 Porque nós somos como labaredas. Andando no meio deste mundo. Andando no meio do fogo. E o que nos protege é a palavra do Senhor. Ela nos guarda. Ela é digna de toda aceitação. Nós estamos firmados. Numa promessa. Eterna. Céus e terra passarão. Mas a palavra do Senhor não passará. Aquele que habita. No esconderijo do altíssimo. A sombra é Tua. O impotente. Declara a palavra. Direito do Senhor. Ele é meu Deus. O meu amor. Ele me livra do laço do passeio. E da peste. Ele me cobre com suas penas. E de baixo de suas asas. Eu estarei sentindo. Eu não tenho espaço. Nem senta que vou ir de dia. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assale a meio dia. Não importa quantos caiam do meu lado. Direita e esquerda. Eu. Se eu for fiel. Eu vou. Ele envia anjos para me guardar. Deseio. Não vou desistir jamais. A minha adoração. Exclusivo é. O meu coração. Eu vivo só pra Ti. Eu não abro mão. Não abro mão da Tua promessa. Não abro mão das Tuas bênçãos. Eu prefiro ser. Oh, Senhor. Não vou desistir jamais. Mas a minha adoração. Oh, Senhor. Eu vou desistir jamais. O meu coração. Eu vivo só. Só para o Teu reino. Para a Tua glória. Até diante da morte. Eu prefiro ser. Só para o Teu reino. Eu. Eu. E é a Ti. A Ti. Só a Ti. Só a Ti. Só a Ti, Jesus. E é a Ti, Jesus. Ah. E é a Ti, Jesus.